Olha, e o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ex-prefeito de Peritiba, no meio oeste catarinense, deve começar a cumprir imediatamente a sua pena. Ele foi condenado a seis anos e oito meses de cadeia pelos crimes contra a administração pública. Assunto para a nossa Marina Oliveira, direto de Chapecó, nessa sexta-feira, e com vento em Chapecó, que eu estou vendo balançando seus cabelos, Marina. Muito bom dia! Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham. É, tem um ventinho e um ventinho meio gelado até aqui em Chapecó, nesse começo de manhã. Pois é, o ex-prefeito Juarez Alberto Pelliccioli, que ocupou o cargo em Peritiba entre 2006 e 2008, foi denunciado pelo Ministério Público na época por ter loteado de forma irregular um imóvel desapropriado pelo poder público. Ele teria dividido a área em 18 lotes, sem aprovação do legislativo, sem decreto aprovador, registro imobiliário e nem licença dos órgãos ambientais responsáveis. Ele recorreu da decisão, mas o STJ confirmou a condenação, então, em primeira e segunda instância, e determinou o início imediato do cumprimento da pena provisória, que é de seis anos e oito meses de prisão. Mas o ex-prefeito ainda pode recorrer dessa decisão aí do STJ Zanotto.